Música Olha nóis aí mais uma vez galera Canal Clandestino Channel Diretamente da Terra da Rainha Nóis e de Zonas Veias Capítulo da novela pra macho Que que faltou? Nada Já falamos tudo Falou novela pra macho Já tá tudo dito Falou de Zonas Veias Já tá tudo incluído Acho que vai sair dessa aqui agora né É essa mesmo Virar pra cá Estamos indo aqui numa Não sei o que que é Se é uma empresa, se é uma fazenda Não sei o que diabo que é não Queimou a lâmpada da carreta lá Dá certo O que que nós vamos fazer ali De interessante A gente vai lá pegar uma máquina Carregar uma máquina Pra levar lá pra Manchester Praticamente Ah, tá certo Praticamente é É daquelas máquinas lá que eles usam Pra cortar, dobrar Amassar, jogar fora Os ferros, né É daquele tipo de máquina ali E hoje nós iremos lá pegar uma Lugar novo, vídeo, né Obviamente, rola vídeo Porque se não Nós, não seria nós Vamos ver lá de que farinha é feito esse saco Acho que ali já tem uma ponte 16 pés, ponto 4 Até 13 pés e alguma coisinha A gente passa de baixo, né Então 16 já É bem alta, né Connington Ah, não Mas nessa daqui não Peraí Ou era Então navegador Tava escrito cone então ali Mas não é ali não Não, né Qual que é então Ué O nome da cidadezinha Ela era Cone Então ficou ali pra trás Glaton Denton Home Hamsey Pitebra Business B660 Acho que aqui é mais larga Ah, sim, hein O naveba De vez em quando Joga noizinho furada Mas de vez em quando Ele acerta também, né Se não Pra que a gente gastou Aquele dinheirão nele Glaton Denton Olha o nome da cidade Glaton Denton Coniston São 14 horas em ponto Agora, né Temperatura 11 11 graus Ih, mas essas estradinhas Que essas canaletas Esses drenos dos lados Assim é foda, hein Eu lembro daquele Daquele episódio lá Do cara Com a estrada Alagada lá E o cara caiu Dentro da vala Aí, né Então, tipo assim, né Estrada apertada Com vala do lado Perigoso Estradinha De jeito que o clandestino gosta Curvinha apertada 30 milhas Home Please drive carefully Coop Foi melchor Estrada 고 Estrada 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 Talla Eu Estrada 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 Semana passada eu fiquei a semana toda lá fazendo A semana toda não, uns três dias fazendo Quase a semana toda Por causa do período da Páscoa Fazendo o trabalho da banana Eu fiquei meio doido com eles lá por causa daqui lá Porque os lugares lá demoram demais pra descarregar E obviamente, juntando o período da Páscoa e tudo mais O pessoal das obras não estava trabalhando Weight limit Pra que lado? Pra cá? Acho que era, né? O navegador tá marcando que tem ponte baixa Que nem ponte aí tem, ó Porra, essa O navegador Talvez por causa da afiação Deve ser, né? 16 metros e 16 pés Acho que é por causa da afiação lá em cima, ó Ferrovia Eu fiquei doido com eles lá por causa daquele trabalho lá Que misericórdia Todo dia lá A gente acaba tarde demais, né? Fecha o dia sempre ali com 14 13, 14, 15 horas Todo dia, né? E é muito tempo morto Dentro da... Aqui também tem, né? Esse trabalho aqui, né? Mas ali é pior ainda, né? Porque Você tem que ficar sentado lá Naquela merda Aquela cadeirinha lá Numa salinha de bosta Olhando pra cara dos outros motoristas Esperando, né? E às vezes Tipo o dia que eu fiquei maluco com eles lá Eu tava com 5 pallets Só de 3 horas Pra descarregar só 5 pallets, né? Sentado numa cadeira de ferro lá Esperando Eu, não Tá doido? Tem uns motoristas que gostam daqui lá Mas eu, aquele ali Pra mim não tá com nada, não A bandeirinha tá Tá sinalizando que é ali Mas não tem nada ali Ali é onde? Tem nada lá, ué? Ó o chapadão que tá isso aí Ah não, tem um galpãozinho Bem ali, né? Talvez vai ser lá, né? Não vamos fazer aqui agora Vamos de Google Maps Google Maps me leva lá na empresa Um quarto de milha Um quarto de milha Tô gravando agora A estrada tá apertada aqui Ué, estradinha de chão mesmo? Caraca É a primeira vez que eu tô pegando uma estrada de chão na minha vida aqui na Inglaterra? É a primeira vez que eu tô pegando uma estrada de chão na minha vida aqui na minha vida aqui na minha vida Estradinha de chão, moleque, olha só Nunca tinha pegado uma aqui É a primeira vez que eu tô pegando uma estrada aqui na minha vida aqui na minha vida aí Um pouquinho? O negócio é muito estranho Não tem outro canto aqui não É só essa aqui mesmo Vamos ver se o cara atende Aí o bicho pega Uai galera O cara não atende Agora eu não sei se eu tenho que passar pro lado de lá E... Vamos ver se ele vai atender agora Tá meio zoado sim Essa pontezinha aí Como é que o nome do cara Hello Hello Barry Yeah Hello mate I'm a RWH driver I have to collect one machine for Roy Group in Warrington Yeah So I just left the main road B660 Yeah And I have one bar in front of me There is one small bridge Is that right? Yeah come over the bridge Over the river And just through that first bar And then just keep coming It's about a mile on the gravel track Alright ok ok That's fine Thank you Bye 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 Essa aí aqui é asfalto. Está da batidinha, arrumadinha, certinha. A pontezinha de madeira e filé aí, ó. Sem cortar o pneu lá, hein. Ah, ela falou, passa o primeiro barn aqui. Acho que vai ser aquela lá no fundo lá, né. Aqui não está com cara de... Vamos ver se você acabou, ok? O tio ali com o trantorzinho dele ali, gente, voa pra caralho. Está perdido? Eu estou, oi. Vem aqui, ó. Está perdido, meu filho? Estou, tio, ajuda aí. Não, porque eu achei que era ali, né. Só que, como é que chega ali? Não é ali. Eu falei, não, não, pode ir reto aí a vida toda que você vai chegar lá. E é a primeira vez aí, ó. Não só aqui, é a primeira vez na Europa que eu estou pegando estrada de chão. Nunca tinha pegado antes. Geralmente, quando chega nas fazendas aí é tudo asfaltado, né. Está vindo um carro lá embaixo, ó. Middle Farm. Tinha uma estradinha ali à esquerda ali. Então, vai ser aqueles lá, né. Aí, aqui já tem asfalto, ó. Um asfaltinho igual o botão deles, mas é asfalto, né. Ó, tem uma plaquinha aqui, ó. É pra lá, então. Vê o navegador aí? Google Maps. Está certo aí, ó. Era só seguir o Google Maps, né. In a quarter of a mile, your destination will be on the left. On my left? On my left tem as vacas ali, caramba. É direita. Fala o trem certo aí. Olha o carrinho daqui, as bem antigão lá, galera. Que massa, ó. Não vai dar pra ver direito, porque está longe, ó. Quase que é o carnavala. Quase que eu vou pra vala. Escorregou. Olha lá que top, ó. É o moção no carro, eu estou descendo. Quase que eu caio na vala. Aí não, aí. Aí fode amizade, aí. Tá doido. Vamos lá conversar com eles, lá. Aí, galera. Vamos filmar o carregamento aí pra vocês. A máquina que a gente vai carregar, ó. Vamos lá. Sim, eu estou apenas preocupado sobre isso. O que você está preocupado? Essa peça aqui. O que? Está chegando e acalando? O que você acha? O que você acha? Está bem, porque eu posso colocar dois ou três rodas aqui, mas... Eu posso tirar ele do outro lado. Vou tirar ele do outro lado. Eu posso tirar ele do outro lado? Sim. Porque aqui está protegido. Vou tirar ele do outro lado. Vou tirar ele do outro lado. Vou tirar ele do outro lado. Coloca no topo Sim E isso pode apenas ir no box Ok, ok Obrigado Então, você quer ir um pouco firme? Deve estar bem aqui Aqui está no meio Sim Sim Está no meio Então vou pegar um grande Vou pegar um lado e outro lado Já pedi para tirar isso aqui galera Porque se eu frear aqui Esse negócio bate aqui na frente e quebra A gente toma cuidado Mas nunca se sabe Olha como é que está aqui Então é melhor eu tirar Porque Se esse bagulho bater aqui e quebrar E pronto, você já viu o que vira Ele vai colocar onde lá, onde cá Aí tem aqueles Aqueles Pedaço verde ali também E pronto A água é grande E aquelas que dobra, corta Eu acho, sei lá Não conheço esse tipo de máquina aí Mas é interessante Bem pesada Outra coisa que eu estava pensando aqui É o fato da chuva Eu acho que esses motores aqui Se tomar água não vai ser muito bom não Dá uma ligadinha lá também Para confirmar Aí está vindo outro pedaço agora Não é horrível É o fato da chuva Não é horrível Não é horrível É horrível Não é horrível Até a próxima Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu estava pensando em colocar isso em um lado desse lado Então você está estrapeado por lá Se você derrubar aqui Sim, ele vai ficar um pouco Sim, não há problema Sim Então você está em cima E aí você está em cima Vou fazer isso aqui ou na parte do lado? Eu estava pedindo passar os traços aqui Sim Então você vai colocar isso aqui? Sim, eu vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui em cima Então você vai colocar isso aqui Hello boy. Hello boy. Hello boy. Ah, cadela. Tô chamando ele de boy, ó, cadela. Tô chamando ele de boy. Do you want that inside? Yeah, I think it's bad. No. Oh, hang on. Because in there it's electric. Maybe put that up there. Yeah. Yeah. You made this here. Yeah, or not. Here. Wow. Oh, f***. Yeah. It's safe. Yeah. 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 You are back. Vou aproveitar e vou pegar mais Fazer um esquema diferente aqui Só pra Pra ter mais segurança Finalizar o carregamento aqui com vocês E depois Eu faço outro vídeo saindo Aproveita aqui e já coloco uma aqui logo O que eu vou fazer aqui? Vou passar uma que vai puxar só aquela do meio ali Olha só A preparação do Clam Clam Igualmente pra aquela outra lá do fundo Encaixar direitinho ali Mais outra aqui Ela é comprida né Então Vou pegar lá no chassi Vou subir lá em cima Qual que é a minha intenção? Vou passar a cinta aqui pra segurar só essa do meio Eu tô vendo que ela vai ficar Porque só essa cinta da lateral aqui Apoia só nessas externas E a do meio fica solta E eu não quero isso né E é a coisa que eu não quero que aconteça né Dela ficar solta ali né Então o que a gente faz? A gente vai passar duas cintas só nela Passar um pelo meio certinho Passar um pouco Aqui ó, aqui a gente desce ela aqui pra baixo E puxa pra cá Pronto Aí segura do meio Mesma coisa aqui E segura só do meio Aqui a gente dá uma cruzada nelas Lá em cima Vou passar mais uma aqui ó Passando bem no meio aqui certinho Pra ficar melhor né Passei elas cruzando né Essas daqui Essa aqui tá segurando só de baixo Que vai ali Eu coloquei mais uma aqui ó Pra ficar beleza Outra aqui segurando só de baixo Uma segurando essa daqui Aí essa daqui como ela é um pedaço só O que que eu fiz? Vou fazer mais duas Não precisaria de duas Mas eu vou colocar duas só por segurança mesmo Passando aqui por dentro Aqui ó Isso aqui não mexe não Isso aqui também uma só deve dar Depois obviamente a gente vai controlando E essa daqui que a gente vai fazer A gente põe ela aqui ó Puxando Uma pra lá E a outra puxando Pra cá Que aí vai segurar a gaiola E vai segurar isso aqui ao mesmo tempo Tipo cruzando elas né Acabei de meter A traca nisso daí E ficou legal Ficou do jeito que eu queria Ficou do jeito Melhor uma mais do que Melhor cinta mais do que a menos né Segura Olha lá Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Essa daqui eu vou cruzar elas Como eu falei né Vamos já pra lá Vai ficar massa Carrega mais do clandestino Tem que sair perfeita Se não Se não for pra ficar bom A gente não faz A outra a gente cruza ela pra cá ó Aí segura até aquela que tá lá em cima lá Jogada lá dentro lá ó Não tem perigo Não tem perigo dela Ela ficar vibraçada Ficar mexendo Só que o peso dela tá todinha lá pra baixo Mas é sempre melhor Não arriscar né Não tem perigo dela A gente não tem perigo Não tem perigo Ah, moleque Aí sim O último aqui Não, o último não, ainda tem mais duas pra colocar Tira a foto da carga só pra confirmar mesmo E vamos embora É leve? Ah, ok, ok, vou colocar outro O que é o outro? É só para você, sabe? Um outro chute Não, 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 RHH Oh, certo Então onde você está? Em Kent Cheirnaz Oh Eu estava aqui em Rui Em Pizzerra E então está aqui Cofé tomado É Você é uma mocinha, né? Você não é? Eu chamo você de boy E você não tem um pirulito lá em baixo, né? Aí, olha Estava de uma recontrolada antes de ir embora Tirar uma foto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze cinta Carregamento feito aí na fazenda aí Espero que vocês tenham gostado Quanto tempo gastou? Cinquenta e sete, uma hora certinho Espero que vocês tenham gostado aí do nosso carregamento Obviamente não fica por aqui A gente vai continuar Vamos fazer a saída Até chegar lá em Manchester Beijo na bunda, galera Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL